O governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, entregou na Assembleia Legislativa o projeto de lei que cria o programa Universidade Gratuita. A entrega aconteceu no plenário do Palácio Barriga Verde na manhã desta terça-feira, 16 de maio. O objetivo do PL é oferecer vagas gratuitas para cursos de graduação nas universidades comunitárias da Associação Catarinense das Fundações Educacionais, a ACAF. A ideia é que até o ano de 2026 o programa beneficie cerca de 75 mil estudantes, com investimentos que ultrapassam um bilhão de reais. Junto da proposta, o governador também entregou o projeto que amplia o sistema de bolsas para estudantes das instituições particulares de ensino superior e que não fazem parte do sistema ACAF, com cerca de 20% de todos os recursos destinados à universidade gratuita. Ele procurou escrever o projeto a quatro mãos. Assembleia, foram lá na Casa da Agronômica, a gente explicou a matéria. A Secretaria da Fazenda, os poderes, enfim, a gente procurou construir a ACAF. As particulares tiveram grandes debates, reuniões para serem incluídas, elas vão ser beneficiadas também. Então, essa construção foi uma construção com muita gente. Isso vai ser um projeto revolucionário, não tenho dúvida disso, proporcionando ao Estado crescer ainda mais e só pode crescer, só pode se desenvolver com infraestrutura, como nós estamos fazendo, mas principalmente com educação. De acordo com o presidente da Alesc, deputado estadual Mauro de Nadal, o projeto deve tramitar por três comissões de forma conjunta, as de Constituição e Justiça, de Finanças e Tributação e de Educação, Cultura e Desporto. Tudo para que passe a beneficiar os acadêmicos ainda no segundo semestre deste ano. O propósito que eu vou levar agora aos líderes e também à mesa diretora, farei isso já hoje no período da tarde, é para que possamos ter uma tramitação conjunta entre as três comissões, mas com pareceres independentes. Nós vamos ganhar tempo, vamos ter a oportunidade de fazermos o debate de forma bem aprofundada aqui na casa e ainda entregarmos este projeto às mãos do governo do Estado, aprovado aqui pelo Parlamento Catarinense, com tempo hábil para que ele possa implementar isso no segundo semestre deste ano. De acordo com o texto, para participar, o estudante vai precisar seguir uma série de pré-requisitos, entre eles, morar em Santa Catarina há pelo menos cinco anos e, de preferência, ter frequentado o ensino médio em escolas públicas. Como contrapartida, os acadêmicos deverão atuar em sua área de formação durante ou após a graduação.